E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje para a gente falar sobre a novidade. Como que vai ficar um anúncio com full, com flex, flex com full? Como que ficou isso? O Augusto trouxe para a gente isso num webinar com quase uma hora de como que vai ser a convivência de anúncios que estejam no full junto com o flex ativo. Fica comigo aí nos próximos minutos. Bom, primeiro de tudo e antes de mais nada, não vai sair encomenda do full direto como flex, tá bom? O que o Mercado Livre está fazendo é a possibilidade de você pegar um anúncio que está no full e também colocar ele no flex, mas as vendas flex continuarão saindo da sua empresa, tá? Isso já elimina pessoas que não estejam em uma região de flex. Então, se na tua região, se na tua conta não está habilitado flex, não é por esse fato que você vai poder colocar um anúncio do full dentro do flex, tá? Isso daí é para quem já está no flex ou para quem quer entrar, quem está na zona ali de cobertura, ativa o flex e vai poder colocar. Vai ser 100% opcional. Você vai solicitar a convivência, tá? O link vai estar aqui embaixo, mas não solicita, não sai daqui antes de eu terminar de te explicar, porque você tem que entender o que vai acontecer, beleza? O próprio Augusto recomendou que seja feita com muita cautela as solicitações e as ativações, porque ainda tem processos manuais de controle de estoque dentro disso, tá? O Melly está acelerando o processo, então o Melly trouxe essa novidade. Tecnologicamente falando e com hub, integradores, ninguém está preparado ainda para isso. Então, como que vai funcionar, tá? Você vai solicitar para o Mercado Livre, ele vai ativar para você a convivência full flex e você vai entrar manualmente nos anúncios que tem full para ativar o flex, se assim você desejar. E aí, o que o Mercado Livre vai buscar? Na segunda tela aqui, ele já traz, isso aqui é a tela do próprio slide do Augusto, que ele traz aqui, ter o melhor tempo de entrega. E resumidamente, é isso que vai acontecer, tá? Você vai ter, enquanto a tua entrega por flex for mais rápida para o comprador, então vai aparecer flex. Quando a entrega do full filmit for mais rápida para o comprador, vai aparecer e vai sair diretamente do full filmit à venda e automaticamente ele volta para o flex quando for mais rápido para o comprador. Resumindo é, flex até o seu horário de corte. Seu horário de corte é meio dia, uma hora, duas horas da tarde, você é mais rápido do que o full porque você entrega no mesmo dia para o cliente. Deu o teu horário de corte, até mais ou menos sete horas da noite, segundo o Augusto, você vai ter a opção full ativa, mesmo se o comprador estiver em São Paulo, ali dentro da tua região de entrega. Porque o full vai ser mais rápido, normalmente chega no outro dia de manhãzinha já para o cliente, dentro desse horário. E após as sete da noite, você volta a ser o envio mais rápido para o seu cliente. Então vai aparecer o chega amanhã e vai cair de novo no flex. Regiões que não estiverem cobertas, vai ficar normal com o full atendendo 100%. Então é uma área de risco, é uma região que o flex não atende ou é uma região que você não atende com o flex, vai aparecer o full filmit normal. Qual que é a jogada que acontece agora com o estoque? Como controlar o estoque? E quanto a pedido acho que ficou claro. Se for um pedido full, já vai entrar full como sempre entra. Se for um pedido flex, vai entrar flex como sempre entra. Mas o estoque vai aparecer a opção do full filmit. Então a sua quantidade de estoque no full filmit é que vai mandar. Não vão ter agora dois estoques dentro do anúncio. Então se você tiver 10 unidades no full filmit, você tiver 100 unidades com você, quando zerar o full filmit, você precisa voltar a tirar esse anúncio do full filmit para poder voltar a atender ele com flex. Se não, quando repor, esse anúncio volta para as duas condições. Mas se o inverso acontecer, o anúncio não sai do ar. Então se você tem 10 unidades no full filmit, 100 unidades no full filmit, e tem 50 aqui com você com flex, e acabaram essas 50 unidades, você tem que entrar manualmente no anúncio e pausar a venda com flex naquele anúncio. Porque o mercado livre ainda não tem a leitura dos dois estoques. Então isso foi um pedido que todo mundo fez para poder usar os dois, para não ter que ficar tendo anúncios relevantes e fazendo, mas que é totalmente opcional. Se você já tem uma estratégia, na minha opinião agora, está funcionando, onde o full está redondinho, o flex está redondinho, você já tem anúncio nas duas condições, você pode continuar com essa condição, se gerir o estoque for uma complicação para você. Tem pessoas que estão optando, tem pessoas que vão aproveitar isso para trazer mais volume para o flex, para poder ter uma melhor condição com o transportador. Então isso vai depender. Mas o ajuste do estoque ainda é manual do que tem com você, que seria o flex. Para solicitar, o link está aqui embaixo, para você solicitar, cai direto com o Augusto, não é um link nosso, é um link direto dele. Ele vai olhar isso semanalmente, segundo ele, para poder fazer. Como que muda a conta? Quando você tem só full, mercado de envios normal e full, você tem ali os envios que não estão em um anúncio com as duas opções, o full hoje pega, para fazer o seu percentual de quais os seus envios, qual o seu percentual de envio com o Fulfillment, ele pega o total de envio, o mercado de envios, o total de envio full, ele faz a conta e chega em um percentual, que é essa conta de cima aqui. O total de envios pelo Fulfillment comparado com o seu total de envios, e ele vai dar o percentual que você tem de envios. O que vai acontecer nessa condição são os envios feitos via flex. Nesses anúncios vão ser descontados do total do mercado de envios. Então, se você fez 300 envios pelo mercado de envios, olha aqui o envio pelo mercado de envios, coleta, ponto de envio, etiqueta do correio mesmo, que eles chamam de dropshipping, tudo que tem o cálculo automático ali, o Mercado Livre te dá uma etiqueta, é mercado de envios, tá? Fulfillment, isso aí tudo é mercado de envios. Então, agora ele vai descontar a quantidade de envios feitos por esse anúncio híbrido flex e full ali, né, que está em convivência, ele vai descontar, ficando igual essa outra conta, ó. Então, o total de mercado de envios eram 100, flex era 10, ele desconta aqui, e ele traz o total do full para trazer o percentual, tá? Então, não vai te prejudicar no percentual. O que você tem que entender é que é um operacional diferente, um operacional onde fica um pouco mais manual para você pausar se o estoque não é um problema, se gerir mais flex para você ali não é um problema, tudo bem, ative com cuidado, ative com calma, porque sim, flex não entregue no mesmo dia gera atraso. Então, não todo mundo vai precisar usar a convivência, não. Entenda o melhor da sua operação. Os links para vocês estão aqui embaixo, então tem o link do flex, tem o link para ativar a convivência, e ao mesmo tempo tem o link também para a apresentação que o Augusto fez completa, se você quiser ouvir mais aqui, ele passou por cada um dos slides, ficou quase uma hora com todo mundo. Então, o flex já é uma realidade, o full nem se fala. Quer vender mais? Use o serviço do Mercado Livre e acelera. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!